E aí, tudo tranquilo? Semana passada a gente tentou usar o Pokémon FireRed só com o tipo voador, que foi até tranquilo de fazer. E dessa vez a gente vai fazer a nossa primeira run em um dos jogos mais fáceis da franquia, na minha opinião. Hoje a gente vai descobrir se dá pra usar o Pokémon Y só com o tipo fada. E eu já joguei a sexta geração uma vez. Mas em relação ao tipo fada, é quase tudo novidade. Eu nunca usei. E até por conta disso eu não sei direito durante a run as fraquezas e as vantagens, tá ligado? Eu conheço elas, mas na hora eu não lembrava direito. Enfim, bora pras regras então. Eu só posso usar Pokémon do tipo fada em batalha. E detalhe, toda vez que eu faço os times é literalmente pela minha preferência pessoal. E eu procuro evitar Pokémon que a gente já usou em outras run também, tá ligado? Mas então, eu posso usar outros Pokémon só pra HM. Eu não posso usar item nenhum em batalha, somente os segurados. E é claro que sem cheats. E como sempre, pra me ajudar aqui com o canal e ter mais desafios como esse, deixa teu like e se inscreve, meu bom. Mas então, começamos a Run como de costume. Usando o Randomizer que dessa forma conseguimos trocar um dos iniciais por um Pokémon de fada. E nesse caso trocamos um Chespin por um Flababy, que nomeamos de Hatekandim. Que, como sempre, é referência ao pessoal lá das lives da Twitch. E aí, logo depois da reuniãozinha com os amigos, já batalhamos com a Shona. Mas foi bem tranquilo. Já que o Froak dela não faz nada. E a Flababy já tem o Vine Whip, que é super efetivo contra ele. Aí, em seguida, a gente passa pela Viridian Forest Remake. E eu tava bem miadinho. Então daí, pra não ter que voltar todo esse caminho, eu rilo. Só pra descobrir que se eu desse mais alguns passos, eu chegava em uma cidade com centro Pokémon. É, eu realmente conheço a região, né? Dá pra ver. E aqui nessa cidade, a gente já tem o nosso primeiro desafio de ginásio. Que é do tipo inseto. E eu fico full perdidão na teia de aranha. Mas, eventualmente, eu acho o meu caminho. E aí, batalhamos com a Viola. Ela começa com o Surskit, que mandou um Quick Attack. Que não deu muito, assim como o meu Firewind. No próximo turno, ela manda o Water Spout. Que não faz efeito nenhum. E eu dou a sorte de acertar um Crítico com o próximo golpe. Quase derrubamos. Mas ele sobrevive e rila. E aí, ele me dá mais alguns ataques. Mas, eventualmente, ele cai pro Firewind. Depois disso, vem o Vivillon. Só que não damos quase nada de dano. E com o tempo, o Infestation acaba me derrubando. Então, eu meto aquele grindzinho leve. E tento de novo no level 14. O Surskit caiu um pouco mais fácil dessa vez. E conseguimos chegar na metade da vida do Vivillon. Mas, ainda deu ruim. E, como perdeu mais de uma vez. Eu resolvi treinar mais um pouquinho. Aí, no level 15, o Surskit cai em dois golpes. E no Vivillon, eu vou minando ela com o Firewind. E ela me deixa bem louco, o Tackle, também. Mas aí, com o tempo, vencemos. Aí, chegando na Rota das Flores. Vamos atrás do nosso próximo membro do time. Que é o Haltz. Mas, ele demora pra caramba pra aparecer. E aí, quando eu acho... Se eu matar... Não sei, Beaster. Não sei também, velho. Mas, cuidado. Esse sou eu, cara. Se der pra dar errado, vai dar. Na moral. Enfim. Aí, procuramos mais um pouco até achar mais um. E aí, pegão. E nomeamos ele de Isaac Deku. Salve, querido. E aí, com isso, passamos pela Rota e chegamos em Lumiose. E, cara, sou só eu que odeio o 3D e o layout dessa cidade? Não pode ser. Mas, então. Aí, vamos direto pro laboratório do professor. E lá, batalhamos com ele. O Sikamar começa com o Bulbasauro. Que dá alguns Vino Whip. E aí, eu já derrubo com alguns Tackle. Aí, vem o Squirtle. E, como eu tenho o Razor Leaf agora, eu consigo derrubar ele bem tranquilo. E aí, por fim, o Charmander. Que chega pertíssimo de me pegar com o Ember. Mas, no fim, ele cai pra alguns Tackle também. E aí, ganhando dele, normalmente a gente ganharia o inicial de Canto. Mas, eu acho que o Randomizer deu uma bugadinha aqui. Não tem problema também. A gente não ia usar nenhum deles. Aí, depois disso, vamos direto no café. E lá, encontramos personagens que, com toda certeza, não representam o bem ou o mal desse jogo. Pra daí, a gente ia seguir pra Rota 5 e batalhar com o Cherno. Mas, o bicho só tem um Corfish, cara. Então, é uma massa. E aí, vencendo ele, a Flababy evolui pro Floette. Aí, em seguida, tentamos passar pela pontezinha lá. Mas, um desgraçado tá bloqueando o caminho. Então, a gente vai lá pra Mansão Zona pra pegar qualquer flauta. Mas, antes de entrar, eu tento limpar os treinadores da Rota. Só que, esses dois que tem o Furfro me macetaram, cara. Então, eu deixo de lado e já pago pra entrar na residência. Aí, fazemos aquele puzzle do Furfro e vamos direto pra sacada. E lá, a gente vê como que eu me sinto quando alguém se inscreve no canal e deixa o like. Faz aí, na moral. Mas, então. Aí, com a flauta, voltamos. Mas, antes eu vou tirar a satisfação com os caras do Furfro, né, mano? Só que eu tomo um pau de novo. E não para por aí. Já que o Snorlax também não deixou fácil. E eu tento algumas vezes, cara. Até que uma boa alma do chat me disse pra tentar sair da luta ao invés de atacar. E, deu certo. Aí, no caminho pra próxima cidade, tem uma batalha em dupla com os rivais. E foi mole. Já que os inimigos focaram todos os golpes deles nos Pokémon da Serena, praticamente. Enfim. Aí, quase chegando na praia lá. O pessoal que streama Pokémon pega o jogo mais recente. Pô, que bonitão ele ainda, velho. Não, o Aron era legal também. Ó, eu vou deixar na mão do destino. Se eu matar, se der um crítico, não merecia mesmo. Puta, que pariu, velho. Ah, não, velho. Na moral, mano. Vem participar das lives. Tu vai se divertir demais. Te juro. Eu tenho o dom de só fazer a cagada. Nem que tá na descrição aí, meu bom. Aí, chegando na cidade, eu fico sem saber o que fazer. Até que eu finalmente falo com o cientista e monto no Raidon. E vou pra caverna bater no Team Flare. Que é um time bem ruinzinho, hein. Aí, passando isso, depois de avançar um tempão pela praia, eu novamente me senti seguro, porque a gente tava com pouca vida. Então eu uso o teleporte do Haltz e Hilo. Pra literalmente voltar onde eu tava e andar alguns passos a mais. E achar o centro Pokémon. De novo, cara. É horrível não conhecer a região. Aí, como a gente já tem acesso à rota 10, vamos ali e pegamos um Eevee no level 20. Porque dessa forma ele já tem um golpe de fada. Que é necessário pra evoluir pro Silvion, né. E aí, o outro requisito é deixar ele com uns coraçãozinhos de alegria lá. Então damos vários doces e brincamos um monte com ele. Até que finalmente ele vira o Silvion. Que nomeamos de ex-BigPig. Salve, meu bom. E aí, logo em seguida, pegamos um Snubble também. E nomeamos ele de Fábio. Salve, cara. E aí, depois disso tudo, tentamos de nada de pedra. O Grant começa com uma Maura. Que logo de cara paralisa o Snubble. Mas aí eu acerto o Rock Smash e abaixo uma defesa dele também. Só que no próximo turno o bicho me grita um take down. E eu acabo caindo. E aí, tacando a Floette, eu derrubo o Crazor Leaf. E como a gente upa um level fazendo isso, eu já troco pro Magical Leaf. Que eu acho que vai ser um pouco melhor. Aí depois vem o Tyrant. E por ele ser de dragão também, eu uso o Fairy Wind, que dá bastante. Ele usa um Rock Tomb e por me deixar mais lento, me manda um Bite também. Mas aí, com mais um, eu pego ele. Foi de boa. Aí, passando pela próxima rota, o Snubble já evolui pro Granbull. E aí, como não precisamos fazer nada na cidade dos Pedregulhos lá, já seguimos em frente. Mas deixando a cidade, a gente tem uma prévia da próxima líder de ginásio. O primeiro Lucario dela eu pego com alguns Rock Smash do Granbull. Aí no segundo eu resolvo tentar usar o Confusion da Kirlia. Sim, é uma Kirlia já, tá? Mas ele acaba me pegando. Então o Granbull volta e finaliza novamente. E aí, como tamo na rota 11 já, vamos procurando por um Dedene. E quando eu acho, eu capturo. Aí no meu nome de Ratico. Salve pros ratos aí. Aí passamos pela Caverna dos Reflexos, que eu fico preso um tempão. E já vamos direto lá pra torrezinha pra seguir a história. E aqui o pessoal fala um pouco sobre a Mega Evolução e tal. Então, pra conseguir o Bracelete, lutamos com a Serena. Primeiro vem o Meowstic. Mas eu não consigo dar muito dano com a Kirlia. Então eu já troco pro Granbull. E com dois Bites eu derrubo. Depois vem o Absal, então eu continuo com o Granbull. E em dois Rock Smash ele cai. Mas conseguiu tirar um pouquinho de mim também. E aí, por fim, é o Breaksen. Que eu até consigo mandar um Bite. Mas o Firespin acaba me pegando. Aí eu jogo o Dedene e mando um Volt Switch. Que traz o Silvium. E ele tanca bastante os golpes. E então, com dois Bites, vencemos a luta. E é isso. Agora a gente tem o Bracelete pra Mega Evolução. Só que nessa run a gente não vai poder usar nenhum Mega, cara. Já que nenhum deles tá disponível. A Gardevoir, por exemplo, só seria no pós-game. E antes que vocês falem que era só eu pegar uma Mawaiow. Como eu falei, os Pokémons são decididos antes de eu começar a run. E essa escolha é com base no meu gosto pessoal. Ou se eu já usei o Pokémon alguma vez. Então, por isso eu não usei ela nessa run, tá? Mas vai, nas próximas runs de calas a gente pega umas Mega. Enfim, depois disso, vamos direto pro Ginásio enfrentar a líder pra valer dessa vez. Ela começa com o Game Full. Que já manda um Fake Out. Mas aí no próximo turno conseguimos atacar a Coco Fusion. E tiramos metade. Ele manda um Power Up Punch que não tira muito. E no próximo golpe ele já cai. Em seguida vem uma Choke. E de cara mandamos um Crítico Coco Fusion. Que tira um monte. Até confunde ele. Aí ele Healer usa mais alguns. Até que ele manda um Power Up Punch e se cura novamente. E com mais alguns, Coco Fusion eu deixo ele no vermelho. Só que aí ele mete um Rock Tomb e eu caio. Mas logo em seguida eu derrubo ele com o Parabolic Charge do Dedene. E aí por último vem o Raul Luchan. Ele manda dois Rony Claw e eu vou me dando com o Parabolic Charge. O bicho chega a usar o Flying Press em mim. Só que não dá nada. E aí com mais um ataque, vencemos. E em seguida voltamos lá na torre pra finalmente aprender a Mega Evolução de fato. E cara, nessa parte do jogo a gente é obrigado a usar o Lucario pra batalhar. Eu tentei jogar Pokébola ou sair correndo da luta. Mas não dá. Tem que batalhar e usar o Mega inclusive. Então é justamente isso que eu faço. Só que como sou eu, eu consigo dar o azar dela me atacar primeiro e critar. E eu acabo caindo. Na verdade foi uma sorte, né? Então na cagada a gente passou essa luta e cumpriu o desafio ao mesmo tempo. Mas é aquela. Essa luta nem contaria pro desafio, né? Aí passando por isso, subimos o Teleférico e chegamos em Cormaline. E aqui a gente tem o Ginásio de Gramba pra fazer. Só que antes de entrar de fato, temos mais uma luta com a Serena. Começamos de novo com a Kirlia. Então eu já troco pro Grambool pra derrubar o Mioustic em alguns Bites. O Abisol chega perto de me derrubar, mas cai em 2 Bites. E aí por fim, a Breaksian derruba novamente o Grambool. Mas eu meti 1 Bite antes. E aí com o DDN, eu uso 2 Parabolic Charge pra finalizar. E aí depois disso eu entro no Ginásio. Mas logo nos treinadores eu já percebi que a Kirlia tá com bastante dificuldade de acompanhar o time. Então por conta disso eu resolvo dar uma treinadinha ali embaixo da cidade. Até a gente pegar a Gardevoir. E com isso tentamos o Ramos. Começamos justamente com ela. Mas como o cara manda um Jump Luff, eu meto o DDN. Eu vou usando o Parabolic Charge e com isso eu vou curando. Mas aí como sempre ele chega no vermelho e acaba rilando. E como eu previ isso, eu aproveito o turno pra paralisar ele com o Nuzzle. Que assim ele enche menos o saco. Só que o Miserável consegue me acertar um Lich Seed ainda. Então a gente fica um tempão nesse pique. Até que uma hora a gente consegue derrubar ele. Em seguida vem o Gogolt e eu uso o Grambool. Eu consigo deixar ele no vermelho com meus golpes. Mas ele rila e acaba me derrubando. Aí eu mando o Sylveon e uso o Moon Blast. Dá bastante dano até. Aí o bicho me manda um Bull Doze e por conta disso eu fico mais lento. Só que aí com mais um golpe ele já cai. E aí por fim vem o Whipping Bell. Que eu dou um One Shot com o Confusion da Gardevoir. Depois disso, precisamos fazer a Power Plant e tirar o Team Flare de lá. Mas essa parte é tão chata que eu vou poupar vocês disso. Mas enfim, a gente consegue ligar a parede de novo. E voltando pra lá, temos nosso primeiro encontro com o AZ. Que é um personagem importante pra história, né? E aí chegando no Mioso de novo, entramos na torre e enfrentamos o Ginásio de Elétrico. Eu começo usando o Play Rough. Só que o Emolga usa um Volt Switch. E troca pro Magneton. Então não dá quase nada porque ele é de aço, né? Aí ele usa o Electric Terrain. E eu dou um Power Up Punch. E deixa ele no vermelho. Ele Healer logo depois. Mas como a gente buffou nosso ataque, eu deixo ele bem meado já. Mas no próximo turno ele me manda um Thunderbolt. E me Krita, me derrubando. Depois eu coloco a Floette, mas não damos nada. E ele me acerta mais um Crítico. E com o tempo me pega. Aí com o Dedane eu dou pouquíssimo dano. Mas quando ele mete o Electric Terrain de novo, eu meto um Volt Switch que dá bastante. E nisso vem a Gardevoir. Só que óbvio que ela não faz nada e já cai. Mas aí eu jogo o Dedane de novo. E finalizo. Em seguida, vem o Heliolisk e eu consigo tirar muito comum o Blast do Silvion. Ele me manda um Thunderbolt também. Mas tankamo e com o Drain Kiss, derrubamos. E aí por fim volta o Emolga. Que eu pego bem tranquilo com o Parabolic Charge. Aí saindo pra Rota 14, temos mais uma luta com a Serena. Já começamos bem e damos um One Shot com o Bite no Meowstic. Aí depois vem o Absol, que consegue me deixar bem low de novo. Mas como sempre, ele cai em dois golpes. E aí como de costume, a Delphox me derruba. Aí eu jogo o Dedane e dou um daninho. Mas daí a Delphox gritou o Saibin. Então caímos. Então, quando eu jogo o Silvion, eu finalizo em dois Bites. E aí logo em seguida já tentamos o Ginásio de Fada. Ela começa com uma Mawile que vai usando Crunch. Mas eu derrubo ela bem de boa com alguns Psychics. Depois vem o Mime, que direto manda um Reflect. E aí por conta disso, nossos Bites não dão muito dano. Chegamos perto de derrubar ainda. Mas ele heal e nos pega. E ele consegue instalar bastante. E tira muita vida do Silvion também. Até que conseguimos derrubar. Aí por último é o Silvion dela. E pra prevenir, eu jogo logo o Dedane. Pra mandar aquele Nuzzle ir paralisar. Mas a habilidade dele me deixou meio que no Attract, assim. E por conta disso a gente não acerta mais nada. E caímos. Só que aí, com a Gardevoir a gente dá bastante sorte e a paralisia proca várias vezes. E com isso, vencemos a luta. Depois disso, distraímos o Team Flare pra fazer os esquemas da fábrica. E lá lutamos com alguns Admins. Mas foi bem suave. Já que na primeira luta eu maceto o time inteiro com Golpe de Fada. Já que todo mundo é Dark. E na segunda por ser uma batalha em dupla. E de novo, os caras focam totalmente no meu parceiro. Então a Gardevoir dá conta. Aí depois disso, vamos atrás de um Clefk por um tempão no Matinho. Triste pegar ele só agora, né? Já que ele seria muito bom no ginásio passado. Mas daí quando eu acho, óbvio que eu mato ele sem querer. E como o Rencounter Rate é meio ruim aqui. Eu resolvo avançar um pouco e pego ele naqueles túneis. E nomeamos ele de Victor. Salve, cara. Aí ajudamos a Bulmasnow. E na cidade que tem essa parada cristalizada aí. Lutamos com a Serena novamente. Dessa vez, eu consigo derrubar o Meowstic e a Delphox com o Grumbull. Mas vindo do Jotun, ele é mais rápido que eu e acaba me pegando. Aí eu meto um Mirror Shot que não dá nada. E o Clefk cai também. Então eu jogo o Sylveon. E acabo derrubando com o Moonblash. E aí, por fim, é o Upsol. E dessa vez, como a gente não tem o Grumbull. Jogamos o Floette. E damos o Hit Kill nele. E logo em seguida, tentamos o Ginásio de Psíquico. Primeiro vem o Sylglyph. Que cai bem de boa pros Bites do Grumbull. Depois dele vem o Slowking. E eu jogo a Floette pra dar um golpe de grama. Só que não damos muito não. E aí, com o tempo, ele me deixa dormindo. Pra daí me derrubar com o Psychic. Aí mandando o Dedane, eu quase derrubo com o Thunderbolt. Ele manda um Yawn e Hila. E eu consigo tirar metade da vida dele com mais um. Só que aí começamos a dormir. Mas eu não fico por tanto tempo assim. E aí eu já finalizo. E aí, pra acabar com a luta. Pegamos o Meowst aqui com alguns Bites do Sylveon. Passando por isso. Voltamos lá onde tem os Skiddle. E montamos nele pra ter acesso a Shine Stone. Que a gente vai usar pra evoluir a Floette. Mas eu não uso ainda. Já que eu quero aprender o Pearl Dance com ela antes de evoluir. Mas enfim. Voltamos pra Lumioso e vamos lá no café descobrir as paradas do mal. E quem diria que o Lysander tava por trás. Então já lutamos com ele. Mas o nosso time é muito bom contra ele. Foi bem susse. O Minfo vem e toma um Unshot com um Blash da Floette. Aí o Kaido cai pra um Thunderbolt do Dorene. E vindo o Pyroar ele tanca o Bulldoze do Grumbull. Além de conseguir me dar uns Fire Blast ainda. Que tiram bastante até. Mas aí com mais um ele cai. E por fim. O Murkrow cai pra um Thunderbolt também. E depois dessa luta. Finalmente aprendemos o Pearl Dance. Então eu evoluo a Floette pro Florgis. Aí depois disso a gente faz esse cenário aqui. Que é um saco. E lutamos com mais alguns admins do Team Flare. Só que arregaçamos o time dela como um Blast. Aí achamos o velhão preso lá. E ele começa a contar uma história. Então. Eu aproveito pra humildemente chamar você pro nosso Discord cara. Lá é um lugar que você vai ter atualizações do canal. Interação comigo e outros membros. Além de saber quando eu tô em live mano. O link tá na descrição aí cara. Aí acabando a história. A gente vai lutar com o último ADM desse lugar. Ele começa com o Crowbunch. E eu meto alguns golpes com o Florgis. Mas com o Cross Poison ele me tira bem tranquilo. Aí eu mando o DDN. E acabo com o Thunderbolt. Vindo o Malamar eu continuo. E tiro metade com o Thunderbolt. Mas ele manda o Psycho Cut que dá muito dano. Felizmente eu tanco. Então eu finalizo com mais um ataque. Tá louco mano. Esses carinhas são fáceis demais. Aí esse cara aí dá uma de Matrix. Ele pede pra gente escolher entre desarmar a arma central ou ativar ela. E nos dá dois botões. E pra ser sincero eu nem prestei atenção qual que era qual. E eu acabo apertando o vermelho e ativo a arma sem querer. E por conta disso estouramos a cidade de Pedrazinha lá. Mas eu acho que nem ia fazer diferença mesmo. E aí então pra seguir a história partimos pra essa cidade. Mas como eu não tenho Fly. Eu dou uma mega volta na região. E aí quando eu chego lá. Os caras não me deixam entrar. Tu sabia dessa? Então a gente vai atrás de um Pidgey pra usar o Fly só né. Já que pra usar a GM eu posso. E no meio do caminho eu passo lá na mansão do início do jogo. E aí eu faço questão de macetar aqueles treinadores de 4-4 lá. E só quando eu chego no começo do jogo que a gente consegue pegar o bicho. Pra daí finalmente conseguir entrar no esconderijo do Splair. E de cara a gente ia dar um pau no Lysander. E vamos direto pro subsolo. Soltar o Ivaletal. Só que somos impedidos. E os meus amigos me deixam com três caras pra lutar. Mas eles não foram grande coisa. Aí soltamos o bicho. E capturamos. Já que é obrigatório. Salve a Damat. E nisso vem um Lysander maluco da cabeça pra lutar com a gente. E ele começa com o Mien Shao. E eu meto um crítico com o Volt Switch. E já deixa ele no vermelho. E aí com isso vem o meu Clef. Que o Mien Shao dá cabo facilmente com o High Jump Kick. Mas daí eu finalizo com a Gardevoir. Aí eu já pego o Hutchroll com o Thunderbolt. E vindo o Pyroar. A gente quase perde o Grumbull. Já que o Fire Blast deu metade da vida. Mas por eu atacar com o Bulldozer. E ele ficar mais lento. Conseguimos finalizar antes. E aí por fim ele manda o Kaido. Mas dessa vez ele Mega Evolui o bicho. E eu acerto o Thunderbolt. Mas ele crita o Earthquake e pega o Dede. Só que aí jogando a Gardevoir. Metemos o Dedenlingling. E derrubamos o bicho. E com isso a gente consegue impedir a arma. Mas o Rombo ainda ficou. Enfim. Agora a gente parte pro último ginásio da região. Mas antes lutamos com o Professor e com alguns amigos. O Cicamore foi bem sus. Damos um one shot no Venossauro e no Charizard. O Blastoise tanca o Thunderbolt. Mas ele cai sem fazer muito também. Aí na luta com os rivais começamos com a Shauna. Primeiro vem o Delqueri. Que acaba caindo pro Dedenlingling. Aí depois vem o Gudrun e então meto o Clef. Damos bastante com o Play Rough. E ele com Earthquake. Mas no final conseguimos derrubar. E aí por último vem o Greninja. Que eu derrubo com um Thunderbolt do Deden. Depois lutamos com o Cherno e com o Trevor também. Mas nenhum deles foi grande dificuldade. Aí em seguida. Vamos caçar o líder de ginásio na floresta. Pra daí finalmente batalhar com ele. Ele começa com a Bombasdome e eu com o Clef. Eu já ataco com o Mirror Shot. E tiro bastante vida. Aí ele manda um Ice Beam em mim. Que não dá muito. E no próximo turno eu finalizo. Depois vem o Cryogno e eu mantenho. Só que o cara foi mais rápido que eu. E por isso ele me deixa confuso. Aí eu acabo perdendo muita vida por conta da confusão e os golpes dele. Jogo então a Floregs e ele usa o Confus Rain novamente. Não dá tanto efeito assim dessa vez e eu acerto o Moon Blast. Mas aí ele rila e me confunde de novo. E ele repete mais uma vez esse processo. Até que conseguimos acabar com ele eventualmente. E aí por fim vem o Avalanche. Que quase damos um One Shot com o Moon Blast. Mas ele sobrevive e o Avalanche me pega. Deixando assim pro Deden fazer a boa e ganhar o Ginásio pra gente. E agora, como temos todas as insígnias. Partimos pro Victory Road. E pô, eu achei mó da hora esses portais aqui desse jogo. Mas enfim. Passamos por parte da caverna e então fazemos nossa última batalha com a Serena. Eu começo com o Clef, que não consegue fazer muito contra o Mewalt. Então como de costume eu troco pra alguém que tem algum golpe Dark. Que no caso foi o Sylveon. E ele deu cabo bem de boa. Aí ela manda o Del Fox e eu coloco o Deden. Eu acerto o Thunderbolt e ele me deixa bem miado também. Só que daí ela troca e manda o Jolteon. Que absorve o meu próximo ataque. Então eu também troco. E eu volto com o Sylveon. Mas com o Discharge ele conseguiu me paralisar. E aí por ficarmos mais lentos também, a gente acaba caindo. Mas tiramos bastante dele como um Blast. E logo em seguida, finalizamos com o Psychic da Gardevoir. Aí nisso vem a Del Fox de novo. Que quase me mata com o Shadow Ball. Acertamos um Psychic e deixamos ela bem low. Mas aí já caímos. E aí jogando o Florggis, eu finalizo a Del Fox, a Altaria e o Absol com o Moonblast. Foi mais complicadinha essa luta hein. Mas então, aí atravessamos a caverna de vez e finalmente chegamos na liga. Como o jogo não foi grandes desafios até agora. Eu acho que vai ser bem suave pra ser sincero. Mas vamos ver. Eu sei que um dos membros da Elite Four é de Aço. Então eu acho que nele pode complicar. Enfim, como sempre. Eu compro o que dá de Revive e Full Restore. Além de pegar o time do Earthquake. E partimos pro abraço. E assim como no Pokémon Black, a gente tem a possibilidade de escolher. Então eu começo pelo treinador de dragão, Drasna. Primeiro vem o Dragog. Que, por sinal, é um Pokémon bem na hora hein. Usamos o Play Rough com o Clefke. Mas não deu muito. Ela vai me meninando com o Surf e o Thunderbolt. E até acaba me paralisando. Mas com o tempo o bicho cai pros meus ataques. Aí como o Clefke tá bem capenga já, eu troco pro Florggis. Que maceta o resto do time dela. A Altaria tankou e rilou. Mas não fez nada de bom. Foi fácil, mas por ser dragão eu já esperava. O próximo é o treinador de água, Seabold. Eu começo com o Deden, obviamente, e mando um Thunderbolt. Mas o Clawitzer tanka e com um Waterpulse me tira bastante também. Aí eu previ que ele usasse um Full Restore. Então eu aproveitei pra usar o Parabolic Charge. E dar uma riladinha com isso. E assim, no próximo turno eu uso um Thunderbolt. Que derruba ele. Depois vem o Kaido. E como ele tem fraqueza de 4 vezes, ele já cai. Em seguida ele joga o Barbarocall. Que consegue tankar um Thunderbolt. E mandou um Stonehead também. Mas felizmente não matou. Ele rila. E aí fazemos a mesma coisa que fizemos com o Clawitzer. E assim, derrubamos o bicho. Aí por último vem a Starmie. Que também consegue sobreviver ao Thunderbolt. Mas daí por ela nem atacar e nem rilar. Vencemos no próximo turno. Agora é a vez da treinadora de fogo. Malva. Eu começo com o Granbull por conta do Earthquake. Ela manda um Noble Roar. Que abaixa vários dos meus status. Inclusive o de ataque. Mas mesmo assim ele cai pra um golpe. Depois vem o Talonflame. E com o Flare Blitz consegue dar dano pra caramba no Deden. Mas daí ele acaba caindo pra um Thunderbolt. Aí o Turkle cai em 2 Earthquake. E por fim chega o Chandler. Que em um combo de Confuse Ray e Flamethrower. Derruba o Granbull. Então eu meto o Sylvia e eu vou atacando com o Byte. E ele com o Flamethrower. Até que ele healer. E por conta dele causar um Burn na gente. Não dão mais tanto dano assim. Então a gente já vai. Mas aí o Deden chega. E pega ele com um Thunderbolt por ser mais rápido. Eu achei que ia dar ruim quando o Granbull caiu. Mas no final deu tudo certo. E agora chegou a vez do treinador de aço. Wickstrom. Logo de cara eu quase dou um 1 shot com o Earthquake no Clefk. Aí eu prevendo que ele ia healar. Eu meto o Power Up Punch pra aumentar nosso ataque. Só que daí no próximo turno o bicho me manda um Flash Cannon. Que me quebra. Mas aí ele cai com mais um golpe. No final eu acabo ficando com o Granbull mesmo. Mas aí ele já me pega com o Iron Head. Eu meto então o Deden. E já garanto aquela paralisia com o Nuzle. E por incrível que pareça. O nosso bichinho tá com um crítico do Iron Head. E consegue tirar mais um pouco de vida com o Thunderbolt antes de cair. Jogo então o Sylvia e mando o Moon Blast. Mas não é o suficiente pra ele cair. Então ele heala. E eu consigo tirar um pouco de vida dele ainda. Mas faltando um golpe pra derrubar ele. O bicho manda um Bullet Punch que tem prioridade. E acaba me derrubando. Mando então a Gardevoir e ataco com o Psyche. Mas ele não morreu cara. E com o Iron Head pega ela também. Mas aí com a Florgs ele não heala. E finalmente derrubamos o Scissor. Depois vem o Probopass. E a Florgs consegue trancar muito bem o Flash Cannon dele. E aí com o Paral Dance ele vai de base. E por fim vem o Age Slash. E cara eu mando um Torment de começo. Porque eu já tava desesperançoso sinceramente. Mas aí no próximo turno. Cara eu realmente não tava botando fé que a gente ia ganhar isso. Foi uma surpresa. E agora chegou a vez da Dayanta. E como a gente venceu a última luta eu tô bem confiante. Normalmente isso faz eu quebrar a cara. Mas bora lá. E eu sabia que ela ia começar com o Hall Lucha. Então eu meto o Dnene. E já no primeiro turno ela manda um Poison Job que grita. E deixa o Ratão do Vermelho. Além de me envenenar cara. Mas aí com o Thunderbolt eu pego ele. O próximo é o Tyranton. E por conta disso eu coloquei o Silvion. Que pega ele em um Moon Blast. Em seguida é o Aurorus. Que eu pensei que era um dragão. Então eu continuo com o Moon Blast. Ele vai tancando bem e dando pouco dano. Mas aí eu troco pro Clefk. E finalizo com o Mirror Shot. Depois é a Gudra. Que realmente é dragão. Então eu volto com o Silvion. E eu uso o Moon Blast que não dá muito. Porque o Light Screen da Aurorus tava ativo ainda. Mas no próximo turno ele acaba. E derrubamos o bicho. Aí o Gauri Geist cai pra dois Deathling Lins da Gardevoir. E por último vem a Gardevoir dela. Que já a Mega Evolui. E ela dá bastante dano com o Moon Blast. E por isso eu só consigo usar um dos Bites do Granbull antes de cair. Aí eu meto o Clefk e ela vai dando Thunderbolt. Que não dá tanto. E com o Mirror Shot eu vou minando ela. Mas cara, ela heal duas vezes. E o Clefk não consegue aguentar tanto tempo assim. Mas eu tenho esperança ainda. Já que conseguimos abaixar a Accuracy dela pelo menos. Aí eu jogo a minha Gardevoir e mando o Deathling Lins. Mas em dois Shadow Ball ela me pega. Pra então eu colocar a Florgs que tanca pra caramba. E derrubar ela com o Moon Blast. Vencendo a luta. E o desafio também. Velho, essas últimas duas lutas me deixaram bem prevencivo. Tá louco. Mas a gente só teve Pokémon brabo nessa run. E eu sei que no final do jogo tem a luta com o AZ ainda. Mas ele é tão fácil que fica meio estranho até colocar ele no vídeo. Mas enfim. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido com a run. Foi a primeira em Calus e foi muito legal. E a próxima será no Pokémon Sun. Só com o tipo gelo. E eu já adianto que foi bem puxada. Então se inscreve e deixa o like. Pra assim incentivar eu a fazer os desafios nos jogos novos. Assim como não perder os vídeos também. Enfim. É isso. Eu espero vocês semana que vem então. Abraço.